O Pica-Pau em Dopey Geek Olá, desajeitadores, todos ao tomadilho. Vamos partir, homens. Preparem-se para deixar cair da proa a bota. Com licença, Capitão Doley, mas nós queríamos saber aonde é que nós vamos. Vamos caçar, homem. Aquele tipo que fez isso pra mim. Ah, diga, Capitão Doley, quem seria esse tipo? Dopey Geek, a baleia rosa. Me abandonam, hein, compardes malditos. Eu só preciso de uma escova, poxa. Bem-vindo a bordo, amigo. Você já é um tripulante. Ah, que beleza! E aonde nós vamos? Nada disso, amigo! Vamos procurar no Opendique a baleia rosa! Baleia rosa? Bateu na porta errada, capitão! Vamos rumo a este bordo! Erga a vela e abaixe o bótono! Pra já, senhor! Basta, seu debilóide! De volta ao cabo e vamos em frente! Por meses, eles percorreram os sete mares à procura de Opendique. E um dia, fora das ilhas de biquíni, eis que surge a baleia rosa. Aí, beijê-la! Oh, minha enxaqueca! Por favor, tem uma aspirina? Oba, Lia! Rosa! Ouça, eu não aguento mais! Faça dólar e parar com isso! Certo, veterano! Eu vou lhe dar uma dica! Sim, obrigado! Oh, já sumiu? Oh! Aconteceu de novo! Aí, beijá! Onde? Prepare o arpão! Pra já, capitão! Tiro um! Tiro dois! Tiro três! Oh! Bem espertinho, hein? Não me venha com aquela de baixar o botoló! Não adianta! Eu agarro a corda! Vai levar cinquenta açoitadas, bandido miserável! Sala de pópura! Ei, está escuro aqui! Eis uma luz, senhor! Obrigado! Eu odeio você! Eu gosto de você! Vou matar você! Aconteceu de novo! Ouça, seu cabeça de minhoque! Eu quero essa baleia, portanto, vá! E não volte até encontrá-la! Dove-dique! Ei! Dove-dique! Vigilinha! Oi, meu amiguinho! Segure-se aí! Vamos! Ei! Corta essa! Eu sempre faço assim na arrancada! Preparar a partida! Solta as cordas! Partiu! Abandonar o navio! Aconteceu de novo! Oh, 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 oh.